15 plantas perfeitas para dentro de casa, esse é o nosso tema do vídeo de hoje e eu sou Angela Cristina aqui do canal da Flor de Caumila a guria da Flor de Caumila, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal a primeira plantinha é super delicada gente, olha só como ela ficou bonita aqui nessa composição que é a jiboia prateada olha só como ficou lindo gente, coloquei uma tábua de madeira, olha só aqui e aí eu coloquei o colar aqui que ficou maravilhoso esse colar de mesa coloquei um cristal, coloquei uma vela e olha só como ficou lindo e delicado aqui em cima do centro de mesa essa daqui é a jiboia prateada gente, esses vasinhos bem pequenos assim que eu acho muito fofo cabe em qualquer lugarzinho que a gente vai colocar e é uma planta muito bonita conforme ela vai crescendo ela vai ficando pendente né você pode tanto cultivar ela de forma pendente como de forma trepadeira onde você coloca um tutor não pode regar demais e olha só que coisa mais linda isso a segunda planta gente é a ficus lirata, olha só como ela tá bonita, linda, maravilhosa, olha só ela é uma planta perfeita se você quer colocar ela assim próxima da janela né que pregue bastante claridade e aqui inclusive de tarde pega um solzinho então ela gosta disso né, desse tipo de ambiente né então ela é perfeita, olha só como ela é linda preciso colocar aqui um suporte um pouco maior nela né então, vocês lembram quando eu replantei ela? olha só que coisa mais linda que ela tá, linda demais ela adorou ficar aqui assim ó e daqui uns dias eu vou colocar uma outra aqui assim desse lado mas olha só como é linda a ficus lirata, eu adoro essa planta né cuidado pra não deixar falta água quando você regar ela, rega bem e aí somente rega ela quando ela estiver com substrato seco novamente sabe aquela planta que marca a presença, que é gloriosa, que é um charme dentro de casa? essa planta se chama ficus lirata e olha só como é linda gente, eu amo a minha planta da ficus lirata eu gosto demais, gosto de passar também um paninho úmido nela pra tirar a poeira né porque vocês sabem né, fica a poeira acumulada dentro de casa né e se a gente não limpa né, geralmente gostam de vir coxonilhas de carapaça se a gente não limpa as folhas, não tira a poeira né e também se a gente não passa uma aguinha nas folhas dela quando fica mais quente né no verão principalmente quem aí ama ficus lirata, levanta a mão aí que eu quero saber e pra quem gosta de plantinhas pendentes e gosta de aquele ambiente colorido assim aquelas plantas que trazem todo um charme, sofisticação né que são lindas de viver, que eu adoro né gente é a jiboia limão, olha só que coisa mais linda essa planta eu adoro essa planta, ela é uma planta que marca presença né que é linda de viver, olha só como ela fica bonita pendente gostei bastante dela colocar aqui lá nesse lugar ela é uma planta né, que gosta de luminosidade né então você não pode deixar ela no sol gente e olha só como ela ficou bonita aqui assim e olha quando a gente olha aqui no espelho gente olha que coisa mais linda, olha que lindo que fica né ai eu adoro essa cor dessa planta né fica tão bonita, dá um destaque pra casa da gente e assim ó, não pode regar demais gente não rega demais a sua jiboia limão senão você vai acabar perdê-la em poucos dias e olha só que maravilhosa que ela tá eu gosto quando ela fica mais ou menos nessa altura assim ó quando ela começa a ficar muito compridona assim eu gosto de fazer podas nela né então se vocês querem saber como é o podo ela vocês comentam poda de jiboia que eu vou mostrar pra vocês agora gente, se você busca uma planta né que é maravilhosa né é a pleomele gente eu acho ela muito fácil de cuidar e fica bonita demais né olha só como é bonita né ela é uma planta que fica mais assim meio espaçosa assim então ela vai precisar de espaço pra crescer essa daqui é aquela variedade que é bem verde né e tem uns rajadinhos assim em verdinho claro olha só que coisa mais linda ela é uma planta que não precisa muitos cuidados ela é na verdade pouco exigente né e eu gosto desse formato aqui assim que ela ocupou aqui assim que ocupou bastante esse espaço né então eu sempre queria uma planta grande e olha só como ficou bonita essa daqui e dá pra ver assim na janela parece assim uma continuação lá de fora aqui pra dentro gente olha só como fica bonito dentro de casa né então e aqui na minha cadeira de vime é um lugar que eu gosto muito de sentar então eu queria uma plantinha aqui do lado e a pleomele ela é linda gente não precisa ficar regando toda hora só vai regar quando o substrato estiver seco usando um bom substrato e assim ela vai crescer bonita gente olha essa daqui já cresceu bastante aqui dentro de casa olha só já cresceu todo esse pedaço aqui ai Angela mas tu não vai colocar lá pra fora gente semana que vem quando tiver mais quentinho o tempo né e ai eu vou estar colocando ela lá pra fora pra ela pegar pra regar com a mangueira pra regar ela bem né então esse tipo de coisa quando você tem plantas dentro de casa você precisa fazer esse movimento de levar pra lá levar pra fora pra passar uma água tirar a poeira né e aqui a modo mais fácil de a gente dar a pleomele pra tirar a poeirinha das folhas é passando uma mangueira porque assim limpar a folha por folhinha né a gente dá bastante leva bastante tempo né então melhor levar pra fora já aproveita pra regar já deixa uma noite lá fora pra escorrer bem a água e outro dia já traz ela pra dentro linda e maravilhosa aqui assim coloquei uma outra pleomele bem embaixo da luminária pra trazer justamente esse efeito florestinha gente então a pleomele é uma das 15 plantas perfeitas pra você estar colocando dentro de casa né que trazem toda essa presença né que marcam a presença né então eu gosto muito dessas plantas bem volumosas assim porque a gente não precisa colocar tantos elas já marcam presença por si só então a plomele é uma das plantas pra você estar colocando dentro da sua casa que vai ficar lindo demais assim como a ficus lirata também é uma das plantas maravilhosas perfeitas pra colocar dentro de casa e vocês estão vendo agora que o solzinho saiu gente como pega sol e como entra o sol aqui dentro de casa né olha só como fica bonito então fica maravilhoso fica um ambiente bem aconchegante e acolhedor e a casa fica toda ela verdinha fica maravilhosa a próxima planta gente é a costela de adão costela de adão não tem como ficar feio dentro de casa né ela fica bonita em todos os lugares da casa da gente aqui gente eu coloquei galhos folhas na verdade dentro da água lá em cima e aí fica fácil você troca seguida a água e aí quando fica feia a folha você troca e traz outras pra dentro né aqui eu cortei algumas mudas né e coloquei dentro da água que também eu troco com frequência gente olha só como fica bonito preencheu esse espaço aqui assim né ontem eu já falei pra você no vídeo aqui que eu tinha colocado essas costelas de adão justamente aqui perto do filtro pra ter essa sensação de florestinha de água de poço sabe e olha como ficou bonito aqui eu também coloquei eu tirei o bambu da sorte e coloquei a costela de adão gente essas aqui são as mudinhas que eu fiz esses tempos no vídeo e olha só como elas já estão bonitas lá em cima gente eu coloquei um outro vaso de costela de adão esses dias eu tinha colocado uma muda né no vaso plantada mas acabei trocando e colocando um galho de costela de adão no vaso porque aí ela fica mais alta assim mais preenchida virou o vaso e olha só como fica bonito então a costela de adão gente fica bonita em todos os lugares aqui eu coloquei também olha só na água e olha só como ficou bonito algumas são folhas cortadas e outras são mudas mesmo gente que eu coloquei aqui pra quem sabe depois mais tarde plantá-las lá fora no meu jardim e assim quando vai ficando feia as folhas lógico como tudo essas que estão somente na água eu vou trocando e vou colocando outras aqui em cima coloquei mais algumas flores hidratadas e olha só como ficou bonito isso ficou lindo então a costela de adão é uma planta perfeita é uma planta volumosa bonita eu ainda queria colocar uma bem grandona bem aqui assim gente eu ainda vou fazer uma muda bem grande e vou colocar aqui assim em cima também pensei plantar num vaso mais baixo assim porque a costela já não gosta de ficar muito alta e aí eu pensei em plantar uma aqui vou fazer isso e eu vou mostrar para vocês eu acho que vai ficar bonito outra planta que não podia ficar de fora são as samambaias eu adoro samambaias samambaias aquelas plantas de vó antigamente se usava muito da década de 70 80 90 por aí depois as pessoas não queriam mais porque as pessoas chamavam uma de outra de planta de vó e aí você estava cultivando plantas de vó e eu gosto bastante coloquei essa uma aqui e olha só como ela ficou volumosa ficou bem cheia e aí também a escada também não fica tão pesada eu acho que eu tirei uma planta daqui e a gente levei lá para fora aqui então a samambai essa daqui é americana olha como ela fica bonita a samambai você só precisa tomar um cuidado dois na verdade ela precisa ter espaço para ela crescer ela não gosta de ficar próxima assim do teto onde você vai colocar o próximo da parede que ela vai ficar feio e manter o substrato úmido ela gosta de bastante umidade quando começou a ficar muito seco o substrato ela já não gosta e ela começa a ficar feia e fazer a manutenção sempre vão surgir aquelas folhinhas secas assim mais por baixo então a gente precisa fazer o que? a manutenção para elas ficarem bonitas por muito mais tempo uma das plantas também que eu acho muito linda gente e é uma planta muito antiga e muito pouco valorizada na verdade as pessoas não dão bola para o pau d'água mas olha só que coisa mais linda coloquei ele para cá aqui assim para preencher aquele espaço bem aqui assim acho que eu vou pôr ele um pouquinho mais aqui para cá coloquei aqui atrás do cabideiro para ele ficar bem aqui assim é uma planta maravilhosa então essas plantas simples bonitas que não tem muito perengue para cuidar gente que não são tão enjoadas elas são perfeitas para você estar colocando dentro de casa né e olha que coisa mais linda essa daqui maravilhosa ela só pode ser colocada dentro de um galho dentro da água como no chão plantada na terra aqui eu plantei ela no chão gente não o vaso dentro no substrato e olha como ela está bonita é uma muda que eu mesma fiz gente olha só como a casa está bonita cheia de plantas toda ela decorada agora eu vou contar para vocês que essa parte da casa agora eu abri para a loja também então as pessoas que entram aqui na na loja né elas podem ver também essa parte da casa olha só que bonito isso que interessante né gente elas têm acesso aqui porque aqui também é uma casa botânica flor de calomila que também faz parte então da loja agora o que vocês acharam o que vocês acham de fazer um tour gente aqui pela loja comentem tour pela casa que aí eu vou estar fazendo esse vídeo se vocês querem esse vídeo mostrando de tudo um pouquinho toda a casa agora que está com essas alterações que estão fazendo estou mudando hoje inclusive lá na loja algumas coisas para casa para o espaço ficar mais organizado mais bonito e eu gosto muito desse movimento de trocar coisas assim como eu troco também lá na cozinha e às vezes né gente eu às vezes nem compro outra coisa só muda um pouco de lugar e fica bonito também a minha mãe tinha muito disso ela sempre dizia assim vamos trocar os móveis de lugar porque dá uma outra energia e muda energia e muda mesmo vocês também mudam a coisa de lugar é muito importante a gente estar em constante movimento isso faz bem para o nosso ego faz bem para a nossa alma e é muito bom a gente fazer essas pequenas coisas que fazem a diferença na vida da gente agora a gente vou mostrar para vocês uma planta que é maravilhosa que é linda de viver que é muito linda são as espadas de São Jorge aqui na escada gente eu coloquei um vaso de cada tipo olha só aqui então coisa mais linda que está um pouco ralinho porque eu coloquei poucas muras dentro de cada muras dentro de cada vaso essa amarelinha aqui é a espada de Santa Bárbara que eu gosto demais ficou ou não ficou bonito gente aqui essa escada com essas plantas aqui eu adorei gente olha só simples fácil prático de cuidar tem a luminosidade ficaram bonitas né e espadas de São Jorge ficam bonitas em todos os lugares né e é uma planta muito fácil de cuidar perfeita para quem está começando e para quem gosta de plantas aí também uma das próximas plantas perfeitas para você deixar dentro de casa gente é essa daqui que é linda demais que acabei esquecendo o nome agora gente me lembrei o nome dela cheflera o nome da planta né olha só que coisa mais linda eu acho encanta essa planta que de tão simples que ela é ela se torna especial única né porque cada folha a gente ela tem um monte de folhinhas assim e algumas são mais claras as outras são mais amareladas né as outras são mais escuras né aqui tem dois tipos plantado aqui tem plantado desse com verde e com amarelo e todo verde ela é uma planta que gosta de claridade e aí o que que eu faço para ela se manter bonita a gente leva ela para fora deixa ela uns dias lá fora depois eu trago ela aqui para dentro e olha só como ela ficou volumosa que assim preencheu todo esse espaço eu gosto muito dela ficaria bonito também colocar ela mais próxima da janela mas já como eu já tinha escolhido outras plantas lá então eu faço esse remanejo de estar colocando ela para dentro e para fora de vez em quando e eu não me importo com isso tem gente que acha tudo que dá serviço mas se você quer ter plantas bonitas você precisa se dedicar fazer as coisas com amor e com carinho que tudo vai dar certo e olha só que coisa mais linda isso daqui a próxima planta que é perfeita para dentro de casa as amilculca gente olha que coisa mais linda gente olha só a minha loja como está bonita isso aqui o dia está bonito agora está vindo um solzinho aqui essa daqui as amilculca black gente não pode regar demais porque senão ela vai apodrecer mas olha só como é linda gente vocês tem as amilculca black já eu acho ela um encanto demais olha só que linda que ela é então as amilculca é uma das plantas perfeitas para você estar colocando dentro de casa para você decorar sua casa para deixar uma casa mais organizada mais aconchegante e mais acolhedora e maravilhosa também né quem aí não gosta de colocar umas plantas dentro de casa e deixar a casa bonita né todos nós gostamos né e as amilculca fica perfeita para você estar colocando dentro de casa na loja no espaço porque ela traz um verde muito bonito essa daqui é a black então ela fica um pouco mais escurinha assim mas ela é linda demais a próxima planta gente perfeita para você colocar dentro de casa você que gosta de uma plantinha assim que fique mais espalhadinha assim é a ficus altíssima gente eu sou apaixonada pela minha ficus altíssima eu gosto muito dela eu acho ela uma planta muito incrível né ela é maravilhosa ela tem esses veios assim bem demarcados assim na folha que fica lindo demais essa daqui ela está cortada parece uma copa aqui em cima ela tem só o tronco e aqui em cima ela tem vários galhos que eu acho que fica muito bonito fica um charme bonito ela é uma planta gente que precisa de um pouco mais de espaço e eu gosto tanto dela eu acho ela maravilhosa e ela preencheu bem aqui esse espaçozinho que eu queria aqui embaixo da escada e atrás do sofá a próxima planta gente perfeita para dentro de casa é uma das plantas pendentes que eu tenho aqui que é o filodendro rio gente essa planta maravilhosa aqui olha só que coisa mais linda eu coloquei ela num cachepô de palha e olha só como ela ficou bonita aqui a gente até tem duas espécies até o filodendro verde a gente está plantado dentro desse vaso né olha só como é linda gente vou puxar aqui olha só como é linda gente vendo aqui assim da parte de cima mais pertinho da folha ela tem uma folha bem amarelada ela é uma folha mais compridinha assim que fica tão bonita gente olha só os brotinhos novos vindos aqui assim olha que coisa mais linda gente olha que lindo isso eu sou apaixonada por essa planta gente quando eu vi essa planta eu não pensei duas vezes em trazer ela aqui para casa para decorar a minha casa então o filodendro rio é uma das plantas perfeitas para você ter dentro da sua casa e eu gosto desse efeito de misturar plantas pendentes com plantas assim no chão que ficam bonitas que trazem essa volumetria plantas maiores no caso que nem lá atrás também a samambaia amazonas a ficus lirata olha só vendo daqui de cima como fica bonito olha só lá atrás também a pleomele olha só então fica tudo bonito fica tudo lindo demais aqui também a gente já está do alto pode ver então a decoração lá da cozinha com as costelas de adão como fica perfeito aqui assim então esse ambiente decorado com a planta e deixam a casa aconchegante e acolhedora com muitas plantinhas que deixam a casa bonita a próxima planta a gente é a jiboia varegata olha que coisa mais linda eu replantei ela gente e trouxe ela para deixar ela aqui nesse lugarzinho aqui assim ela gostou tanto ela adorou tanto e isso é uma das coisas muito importantes também para a gente estar observando na casa da gente onde coloca a planta se a planta gosta muitas pessoas eram no cultivo das plantas porque coloca a planta num lugar porque dizem para ela que ela precisa deixar aquela planta no lugar e ela vê a planta definhando a cada dia e segue as instruções da outra pessoa então gente é muito importante como eu sempre falo para vocês a observação da planta se a planta está gostando daquele lugarzinho ai Angela posso colocá-la no sol que ela é uma planta que tem varegação não gente de boias não gostam de ficar no sol claridade assim olha só vocês estão vendo como ela está nesse ambiente aqui e olha como ela está bonita gente brotinhos novos aqui também aqui também ela já cresceu então logo depois que eu replantei eu reguei ela e eu ainda não reguei ela a gente já faz bastante dias que eu não reguei e olha só como ela está bonita excesso de água a gente lembra do vídeo lá que as plantas que odeiam água que eu vou deixar o cardzinho aqui para vocês olhar gente aquele vídeo quem aí tem a mão pesada e gosta de regar a planta demais e acaba perdendo gente dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar aqui para vocês que são plantas que não gostam de água ai Angela mas nenhuma planta vive sem água eu sei né gente mas se você regar ela demais ela vai apodrecer então dá uma olhada nesse vídeo aqui 13 plantas que odeiam água para você saber e entender porque você está perdendo as suas plantas a próxima planta linda maravilhosa um espetáculo de bonita fácil de cuidar né gente é a jiboia aquela verde amarelada olha só que coisa mais linda isso daqui e ela gostou aqui gente essa jiboia ela estava pendurada aqui na escada e ai quando eu comprei as outras plantas aqui para a escada eu resolvi colocar uma aqui porque eu queria uma que ficasse mais combinando assim ó no comprimento assim também e essa jiboia que eu já tinha porque eu não achei nenhuma grande já do tamanho que eu queria e essa ficou perfeita até deixei ela dentro do cachepô tudinho maravilhoso para ela ficar aqui então a jiboia é uma planta perfeita é uma das 15 plantas perfeitas para você estar decorando a casa e olha só que coisa mais maravilhosa eu sou apaixonada por jiboias pela facilidade de cuidar que são plantas bem práticas que ficam lindas olha que coisa mais linda e quando ela começa a ficar com uma altura muito comprida eu faço poda nela porque ela fica com uma folha muito pequenininha então gente sempre é bom deixar mais ou menos o tamanho assim que ai ela está perfeita quando fica muito compridona geralmente ela fica com as folhas menores e ai fica feia acabei colocando uma aqui também na cristaleira gente aqui de casa e olha só como ficou bonita essa daqui coloquei ela num cachepô eu quero que mais tarde ela cresça assim pendente aqui pra baixo gente olha aqui a galinha picou eu tive que cortar o galho e olha só já está vindo um brotinho aqui ó olha que coisa mais guti-guti né e ela gostou bastante desse lugar aqui então vou deixar ela aqui assim pra ela ficar pendente aqui nesse lugar e eu sou apaixonada também por esse imóvel antigo que ficou muito bonito aqui na decoração de casa né então a jiboia é uma das 15 plantas perfeitas pra você estar colocando dentro de casa outra planta perfeita pra você colocar dentro de casa gente é o bambu da sorte esse daqui eu trouxe pra fora essa semana porque eu fiz uma troca levei a a ficus de irata lá pra dentro gente então eu trouxe ela aqui pra fora um pouco eu quero fazer um vídeo pra vocês falando sobre como fazer novas mudas se vocês querem esse vídeo gente vocês comentam bambu da sorte aqui pra mim saber se vocês querem esse vídeo né então o bambu da sorte ele pode ser tanto cultivado no vaso esse aqui eu já tenho 15 anos como também na água né na água você precisa trocar com frequência a água porque senão ela fica feia né então e também além de apodrecer também faz com que mosquitos surgem né então é bem importante fazer a manutenção da água então o bambu da sorte é uma das plantas perfeitas também pra você estar colocando dentro da sua casa a próxima planta linda maravilhosa que todo mundo ama gente são as peperomias candens olha que coisa mais linda gente essa daqui tá bem cheia e pasmem gente eu fiz tudo isso daqui mudas com a galhinhos e olha só como elas estão cheias né olha só aqui tem um vaso novo que eu fiz olha só aqui também olha só como elas estão bonitas aqui fora então essa daqui também é uma das 13 plantas que odeiam água gente se você quer ter uma peperomias candens bonita uma das coisas que você precisa entender é regar pouco regar pouco que eu quero dizer rega espaçada rega uma vez e aí depois só rega depois quando o substrato estiver seco gente e muito do cuidado também com o substrato porque aí você vai se ficar muito encharcado ela vai acabar apodrecendo e você vai acabar perdendo então a peperomias candens é uma das plantas perfeitas pra você colocar dentro de casa gente vocês viram que eu mostrei 15 plantas perfeitas pra vocês estarem decorando a casa de vocês e pra elas ficar perfeitas gente assim como essas uma das coisas muito importantes além de todo o cuidado que eu acabei de falar pra vocês é o substrato é muito importante vocês usarem um bom substrato para as plantas e cada variedade de planta tem necessidades diferentes umas gostam de mais umidade e outras gostam menos de umidade eu criei um curso pra resolver esse problema de vocês o curso substrato sem mistério gente vou deixar o link aqui embaixo é um curso online onde eu explico de forma simples e fácil como que vocês vão preparar o melhor substrato pra todas essas variedades de planta e parar de perder planta porque vocês vão aprender gente o que ninguém ensina pra vocês eu ensino nesse curso que é maravilhoso é muito completo gente é fácil de entender e vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem tudo aqui no celularzinho pra vocês facilitar a vida de vocês eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo gente se você gostou desse vídeo deixa seu like que ele é muito importante se você não tá inscrito ainda no canal se inscreva no canal da flor de caomila comenta aqui embaixo qual dessas 15 plantas perfeitas pra dentro de casa você já tem aí na sua casa não esqueça gente de assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui em cima que é plantas que odeiam água 13 plantas que odeiam água se você tem problema com regar demais as suas plantas dúvidas elogios e sugestões vocês comentam aqui embaixo o grande beijo da guria da flor de caomila e um abraço do tamanho do grande do sul e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau gente fiquem com Deus tchau tchau Tchau.